Ouçam um trecho da pregação do Abílio Santana nos Gideões, agora de 2017. Não sei se por decorrência da claridade, da resolução, vai dar pra você acompanhar o vídeo, mas o áudio tá beleza. Tem gente que é falso, tem gente que é falso, 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 mas falso, falso, é falsidade ideológica, e chega até então. É culto, tem gente que é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que Deus diz, ó, limpo isso, escolhi, escolhi. Mas, me arrepender não, porque eu sou Deus, mas eu não vou lidar sem essa beleza, tá entendido que é tão ruim, que nem cabelo Deus dá. Nem cabelo Deus dá. Aí, que agora estão vendendo cabelo de defunto, já viu? Estão roubando os cabelos das defuntas, que estão fazendo peruca. Aí, bota aquelas colas, que só o diabo e ela, que não tá vendo que tem uma cola ali. E ela bota cola e chega um cabelão, e chega esse cabelão, né? O cabelão. Agora, puxa pra ver o pichuinho. Formiga é formiga. E quando você deixa uma unha linda, tão linda, unha linda, unha de Barbie. Cola, cola maluca, cola maluca, unha, unha, cabelo falso, unha falso. Tem nada a ver a música de fundo com isso aí. E agora, podem entender, estão vendendo uma desculpa íntima, né? Que te ajeita assim, né? Mas, nessa artista, não tem esse corpo todo. A Itana Jura chega aqui, na casa dos indionitas, querendo semear contenda. Deixa eu te contar a verdade. Toda Itana Jura, eu sou do interior, eu indico com experiência própria. Ela nasce em época de chuva de manhã. Mas, cinco da tarde, ela tá morta lá no canto. Não tem vida longa. Águia não. Entra ano, sai ano. A águia tá voando. O Abílio Santana já esteve envolvido em algumas polêmicas. Recentemente, em várias, ele defende a tese de que Jesus transformava toras de madeira em mesas, em um passe de mágica. E Jesus foi vendendo mesas, vendendo mesas, e ficou rico, e comprou uma casa na praia. O Abílio Santana também defendeu o pastor Gilbertinho. Aquele do, eu tô entendendo, eu tô entendendo. É, o Abílio Santana. Isso sem falar de vários áudios dele, que vazaram aí nos WhatsApps da vida. O cara vai em um congresso, aí considerado um dos maiores, ou o maior, da América Latina, da América do Sul, e começa a falar de cabelo de defunto, tanajura e linha da Barbie. Pra você ver a que ponto chegamos. Nada contra o criador do congresso. Já ouvi dizer que era uma ótima pessoa, o pastor Cezino. Mas olha a que nível chegou o congresso Gideões. Muitas pessoas envolvidas com esse congresso estão ligadas em escândalos. Não quero generalizar. Eu não quero dizer que todos os envolvidos no congresso são pessoas de caráter duvidoso. Não, não quero dizer isso. Mas eu já ouvi várias pregações ministradas nesse congresso. E até hoje não achei uma cuja eu tenho a coragem de indicar para os inscritos aqui no canal. Daí vem o abílio usar o local, a oportunidade de passar a palavra adiante, para desabafar, desenvolver uma treta pessoal dele. Muitas pessoas podem dizer assim. E por que você não usa o seu canal para pregar? Olha, eu não sou pregador. Eu sou ensinador, apologeta, escatólogo, escrevo também. Eu não sou pregador. Agora, se você quer ouvir pregações, eu posso te ajudar. Eu posso te indicar vários canais. Canal do Ricardo Gondim, do Paulo Júnior, do Paulo Osher e outros. Cada um na sua função. A Bíblia diz que existe tempo para tudo. Mas olha só o nível. Tá bom? Aqui nós temos também no púlpito, o pastor Marco Feliciano, que recente diz que o Brasil precisa de mais 50 Agenor Duque. No mínimo, segundo ele. Na frente do púlpito dos Gideões, nós temos uma réplica enorme da Arca da Aliança, dourada. Aí eu te pergunto, se o povo, a massa, também não quero generalizar. Eu sei que muitos ouvintes têm uma fé pura. Eles dão crédito a essas pregações, a esse tipo de congresso, porque ainda não tem um discernimento suficiente. E com esses nós temos que ter paciência. Mas imagine só se o povão, em geral, que acompanha isso, começasse a analisar, a estudar a Bíblia, para fazer igual aos bereanos. Será que esse congresso chegaria até 2019? O que você acha? Inclusive, esse comentário do Abílio pode ser considerado um comentário machista, não sei. Eu acho desnecessário falar do cabelo da pessoa, da unha da pessoa, principalmente quando se trata de mulheres, que são vaidosas. Cara, cada um. Você tem todo o direito de discordar do meu ponto de vista. Gostaria de dizer também que o meu livro, Eclesia e Reforma, já está disponível. Eu não quero fazer do Evangelho uma profissão, mas eu tenho o direito de falar do Evangelho dentro da minha profissão. Nesse livro aqui, eu abordo vários temas ligados à teologia. É uma teologia pura e simples, não denominacional. Ok? Lancei recentemente também o livro Catherine Green, Das Trevas à Luz, uma história incrível. Incrível. Tá bom? E o livro das Crônicas, Onde eu falo de algumas experiências sobrenaturais e tal. Os resumos, para você baixar de forma gratuita, vão estar aqui na descrição desse vídeo. E o passo a passo para você adquirir também. Vai aí aquele salve, aqueles agradecimentos de coração. Obrigado a vocês que foram citados, a vocês que ainda não foram citados, a você que está assistindo esse vídeo, aqui na descrição, o link do meu Facebook também, para você adicionar, e os links dos canais parceiros. Que Deus continue te abençoando, e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima. E aí Vamos lá.